Atividade Dito momento, razão do tempo Acredito no meu dom, ó pouco arrebento mestre Dito momento, razão do tempo Acredito no meu dom, ó pouco arrebento mestre Dito momento, razão do tempo Se eu não me resisto em que simido Nego, tá de ca... Ô, acabou? Mas é a varsa Vira o liso que bate, bate Vira o liso que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Obrigado.